Tarum, 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 tarum Tchupush, tchupush Minna-san, konnichiwa! Prishi desu! Yoroshiku onegaishimasu! Hoje nós vamos apresentar para vocês O RADIO TAISO! Aí você coloca aqui bonito assim RADIO TAISO Tipo ó 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 Traduzindo ao pé da letra RADIO TAISO significa exercício de rádio Mas para não ficar muito estranho Vamos traduzir direito? É mais um exercício de aquecimento São exercícios bem simples Bem fáceis de fazer e você não precisa De um espaço muito grande aí Pra se mexer, movimentar aí o corpo O RADIO TAISO é transmitido Para o público todas as manhãs Pelo rádio, pela televisão E teve início em 1928 Quase 100 anos atrás Foi na era Showa No imperador Hirohito O exercício veio da forte influência dos Estados Unidos E a intenção era manter a saúde Dos soldados japoneses dentro e fora de casa Em 1945 Quando o Japão perdeu a guerra O RADIO TAISO foi proibido Porque eles achavam ser uma coisa muito militar Após muitas modificações Muitas tentativas Somente depois de 6 anos O RADIO TAISO voltou a ser exibido Com apoio dos ministros Da saúde e da educação E também da associação de recriação e ginástica Aqui do Japão O nosso primeiro contato com o RADIO TAISO Foi no nosso primeiro dia de trabalho Em uma fábrica aqui no Japão Há mais ou menos uns 16 anos atrás No começo a gente ficava bem envergonhado Porque você tem que se mexer muito É tipo um alongamento mesmo Um exercício que você faz ali no seu lugarzinho E todo mundo faz junto Ou seja, todo mundo tá te olhando E você tá vendo todo mundo também Mas como todo lugar que a gente trabalhou A gente sempre fazia no início do dia No início do turno O RADIO TAISO Então você acaba colocando isso na sua cultura No seu dia a dia E fica uma coisa normal E como a tradição é tá passando essa musiquinha todo dia Em algum lugar aqui desse Japão Tem alguém fazendo o RADIO TAISO Vamos ensinar pra você como que faz A gente decidiu mostrar o RADIO TAISO pra vocês Porque a nossa situação em 2020 Está sendo ficar muito dentro de casa E como não precisa de muito espaço pra gente fazer Vamos lá Todo mundo junto Vamos Criciucar Se mexer Isso Vai lá Essa aqui É a técnica do Raduco É a técnica do Raduco Essa aqui É a técnica do Raduco Essa aqui É a técnica do Raduco Mas eu acho que Não me esquece É a técnica do Raduco Você é a técnica do Raduco Me parece Faz direito, viu? Não é ficar brincando igual a preta, não, hein? Ei! Olha isso. Acho que eu fiz errado. Fiz errado pra cá agora. Faz um tab. Por que você vai ter tão rápido assim? Aêêêêêê! Muito bem, Prichucada. Encosta a mão lá no pé, Prichucada. Isso, igualzinho, Prichucada, vocês não tão vendo, mas eu tô pôndo a mão no pé, viu? Não vem, não. Não dá pra roubar aí. Êêêêêê, ai? 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 Ui! Ai? Já tô cansado, meu Deus do céu. Aguenta que vai. Só mais um pouco. Respira. Sorra. Aêêê. Na descrição do vídeo você encontra o link para o vídeo oficial do Rádio Taisô aqui no Japão. Tem o link pro site também. Você pode conferir outros tipos de Rádio Taisô, a música oficial e outras informações também. E aí, o que você achou de fazer exercícios em casa no estilo japonês? Pra você aí que ficou só olhando, que eu sei que tem gente aí que ficou só olhando, tá lançado aqui um desafio. Hashtag Desafio Japão Nosso. Eu quero ver você fazer o Rádio Taisô na sua casa. Coloque a hashtag Desafio Japão Nosso e coloque nas redes sociais, desafio seus amigos, seus irmãos, seus parentes. Desafio todo mundo, quero ver todo mundo se exercitando e ficando em casa. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative a notificação e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata né? Bye bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Cura Legenda Adriana Zanotto